Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, nós vamos aguardar um momento para que o pessoal possa chegar ao evento. Certo, então boa noite a todos e a todas, nós estamos hoje aqui com mais uma mesa do LEFOR, a mesa de hoje é Encruzilhadas Ancestrais, Poéticas e Cosmopercepções Afroindígenas na Literatura, a mesa de hoje vai ser com o como mediador mestrando Luciano e nós teremos como convidada a professora doutora Edil Silva Costa e professora doutora Maurem Pavão. Quero agradecer a todas por estarem aqui conosco hoje, meu nome é Gisele, faço parte do projeto de pesquisa do grupo LEFOR e sou estudante graduando de letras. Então, hoje quem vai mediar para vocês a mesa é Luciano, ele é mestrando em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, é especialista em literatura contemporânea pela Faculdade de Educação São Luís e em Teoria da Literatura e Produção Textual, Luciano vai entrar aqui conosco, só um momento. E ele também, além de graduado em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia, pela UMEB, ele também é integrante do grupo de pesquisa Linguagens, Estudos, Culturas e Formação do Leitor, o LEFOR, e do Programa de Estudo e Pesquisa da Literatura Popular. Ele é artista popular, poeta, ator, escritor e arte educador. Ele segmenta experiência profissional como professor de língua portuguesa, literaturas e redação, é também coordenador de programas sociais e de projetos artísticos culturais, é membro de conselhos e fóruns de políticas de educação, cultura e proteção social, e possui experiência acadêmica na área de letras, desenvolvendo pesquisas em literaturas e culturas orais e populares, poéticos da oralidade, estudos culturais e identitários, arte e educação, diálogos artísticos na docência, ensino de literatura, leitura e formação leitora. Então, seja bem-vindo, Lu. Passo a palavra para você. Boa noite. Obrigado, Gisele e Juliana, que estão nos assessorando aqui no Recurso Tecnológico. E quero dar uma boa noite a todos, todas e todes, como já fui apresentado. Eu sou o professor Luciano e sou um homem negro, tenho cabelos encaracolados, estou com uma blusa, uma camisa roxa, e atrás de mim tem uma estante de livros. Bom, é com imensa satisfação que eu inicio esta segunda mesa, que tem como tema as encruzilhadas ancestrais, poéticas e cosmopercepções afroindígenas na literatura, a qual compõe a programação do segundo webinário nacional e primeiro webinário internacional do grupo de pesquisa LeFol, sob a coordenação geral da professora doutora Denise Dias e do professor mestre Ubiratã Sobrinho. Exu matou um pássaro ontem, com uma pedra que só jogou hoje, diz o ditado Yorubá. Nesse princípio dinâmico em espiral, de um tempo irracionalizado, ressoam as percepções cósmicas de um outro mundo, ou talvez possa dizer, de outros mundos. Não tão distante no seio originário da brasilidade, tal qual nos lembra Ailton Krenak, o pensamento indígena é um lugar que você tem que pisar nele suavemente, andar com cuidado, porque ele está cheio de outras presenças. Fecho aspas. E são essas presenças que nos convocam a pensar ética, estética e politicamente, diferentes maneiras de ver e perceber o mundo, na diversidade de modos de produção artística e de conhecimento, que por tanto tempo foram lançadas ao silêncio e obliteradas pelo discurso e poder coloniais. São nesses territórios cruzados que propomos pensar a literatura forjada em outros termos do fazer e da difusão literária, os quais não se enclausuram na premissa canônica, elitista e valorativa branca. Esses outros modos estão pautados no respeito com a coletividade, com a vida, de povos que não concebem o mundo apenas pelos olhos, mas também pela pele, pelos ouvidos, narizes e bocas, muito além do privilégio visual do ocidente, revelando assim essa cosmopercepção, como nos lembra a teórica nigeriana Oyoronke Oyeume. O pensador indígena Davi Kopenawa recorda que, abro aspas, os brancos não temem como nós serem esmagados pela queda do céu. Um dia, talvez, tenham tanto medo disso quanto nós. Os brancos não sonham tão longe como nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Fecho aspas. Se faz então necessário o momento de contar por outras vozes. Nas últimas décadas, os estudos literários têm se expandido em perspectivas múltiplas no que concerne as estéticas e modos de produção e difusão do que se entende como literatura. As produções poéticas e literárias orais vêm disputando espaços na academia e enveredando caminhos outros que nos levam ao vislumbre de uma via ancestral. Com a efervescência dos debates acerca das culturas e ancestralidades afro-brasileiras e indígenas, intentamos aqui nesta mesa pensar as produções e as questões literárias que protagonizam os povos indígenas, afro-brasileiros, cujas cosmopercepções e epistêmios originárias transitam por outros tempos, narrativas, poéticas, gramáticas, nas quais a performance do corpo, da voz, da memória e das sabências amalgamam-se em processos éticos, estéticos e identitários desses povos. É chegada a hora de mostrar a história, a literatura que não nos contaram, de potencializar aos leitores e ouvintes da literatura expressões que se pautam em outros multiversos, talvez inconcebíveis apenas pela racionalização acadêmica. Outros modos de entender e receber a literatura, na qual as culturas populares, periféricas, orais, marginais, tradicionais, se revelam como potência. Como nos lembra Ailton Krenak, é hora, abro aspas, é hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Fecho aspas. Assim, eu tenho o prazer de iniciar essa mesa e de chamar as nossas ilustres convidadas que pesquisam e pensam esse fazer literário, considerando essas múltiplas vias, né? e assim, eu começo por chamar a professora doutora Maurem Pavão. A professora Maurem é doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre em Letras e Teoria Literária pela Universidade Federal de Santa Catarina e licenciada em Letras Português, Francês e respectivas literaturas pela FURG. É autora do livro Cyber Narrativa Pós-Contemporânea, Pensando o Narrador Oral, Urbano e Digital. Interessa-se por pesquisas que versem sobre as seguintes temáticas decolonialidade, materiais orais, representação, literaturas de língua portuguesa, estudos pós-coloniais e no estudo de narrativas orais urbano-digitais no que se relaciona aos novos mídias e às materialidades da literatura. Ministrante de diversos cursos livres da área, já tendo sido convidada a realizados na Universidade de Coimbra numa promoção do IEB e do Programa de Materialidades da Literatura, da UFRJ, da URGS e o NEB, em diferentes campos. É membro efetiva do Grupo de Trabalho em Literatura Oral e Popular, da ANPOL, o qual coordenou no Bienio 2016-2018. É pesquisadora do Núcleo de Tradições Orais e Patrimônio Material no Utopia, liderado pelo professor doutor Ari Lima e do Glican, que é o Grupo de Estudos, Linguagens, Culturas e Ambientes do IF Baiano, Campos Valença, liderado pela professora doutora Ionansk Escaranti. Desde julho de 2019, a professora Maurem é investigadora do Laboratório Nacional de Materiales Orales da LAMO, da Universidade Autônoma do México, Campos Morelia, e embaixadora da Rede Ibero-Americana de Estudos sobre Materiais Orais no Brasil. Foi pós-doutoranda PNPD, CAPES, na Universidade do Estado da Bahia, Lagoinhas, no Campos II, entre os anos de 2014 e 2019, onde colaborou em disciplinas do mestrado em crítica cultural, além de participar dessas de bancas também de mestrado. Entre 2019 e 2021, exerceu o cargo de professora EBTT de Língua Portuguesa e Literatura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, no campus de Santa Inês. Coordena o projeto de pesquisas poéticas, orais e pensamento decolonial, perspectivas teóricas e metodológicas, que é vinculado ao LAMO da Universidade Autônoma do México. É pesquisadora do Centro Latino-Americano de Estudos de Cultura e realiza o seu segundo estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a supervisão da professora doutora Simone Pereira Schmidt, pesquisando os feminismos decoloniais nos islams, de poesia, para e de mulheres em Angola, México e Moçambique. Vou dar uma respirada, porque o currículo da pessoa é potente. Seja bem-vinda, professora Maurem, e eu passo a palavra agora para a senhora. É uma honra para o LeFol ter a sua presença aqui. Imagino, Luciano, eu que agradeço o convite, que veio de um dos cursos. Luciano foi aluno, então, de uma dessas edições do Poéticas, orais e pensamento decolonial, e é uma honra para mim poder colaborar com vocês. Eu queria que começassem a projetar o PowerPoint, pode passar para o próximo. O que eu preparei para hoje, na verdade, é uma dessas vertentes do que eu venho pensando nesses últimos, vamos ver, mais de dez anos, que são as questões periféricas na literatura. E aí o recorte que eu fiz foram os saraus e os islams, Brasil e México. Eu vou acabar dando um enfoque um pouco maior para o Brasil aqui, mas no final eu falo um pouquinho de México, e de México eu vou falar sobre tudo... Pode voltar primeiro, por favor. E de México eu vou falar, sobretudo, na questão dos slams, que é o que eu tenho me dedicado, como o Luciano falou, nesse último ano de pesquisa pós-doutoral. Então, a primeira questão que eu vou fazer para situar, porque eu sei que tem alunos aqui de graduação, é pensar essa diferença que existe e que muitas vezes a gente pode deixar até passar, que é literatura periférica e literatura marginal. É a mesma coisa? Pode passar, por favor. Então, aí ficou um pouco cortado, mas eu vou resumir para vocês. Essa questão de literatura periférica versus literatura marginal, literatura marginal versus literatura periférica, o Alanda Rosa, que é um doutor, se eu não me engano já tem doutorada, um pesquisador, um escritor, ele inaugura no primeiro livro dele esse termo, então, literatura periférica, no livro de poesias, chamado Vão, das edições Toró, que vai ser, então, esse marco do primeiro encontro de literatura periférica organizado por ele. Ele vai falar que o marginal surge principalmente por causa das coletâneas da revista Caros Amigos de literatura marginal. Ele diz, quando eu lancei Vão, o meu primeiro livro, eu fiz um primeiro encontro de literatura periférica, sem negar o marginal, que para mim é importante, porque eu faço literatura marginal. O periférico traz a gente para essa segunda metade do século XX, em que a gente tem migrações, demografia urbana, explosão urbana, questões políticas, de saúde, transporte, mas é importante quando ele diz. Periferia já tem outro tom do que o marginal está junto, mas, ao mesmo tempo, é diferente. Por isso, para ele, a literatura periférica é mais apropriada. Pode passar, por favor. E aí, ele vai destacar, então, algumas especificidades da literatura periférica, justificando a opção dele. E vai dialogar, a gente dialoga, então, com a Tenina, com a Lúcia Tenina, quando ela diz, e também periférica, é uma questão de São Paulo. Periferia é periferia em qualquer lugar, mas também é diferente do Rio, Salvador, é diferente de Porto Alegre. Eu vou situar para vocês que a Lúcia Tenina é uma argentina, que fez a sua tese sobre a Coperifa, sobre o Saraus. Na verdade, não foi sobre a Coperifa, foi sobre o Saraus de São Paulo. Entre eles, a Coperifa, que a gente vai falar aqui também. E ela diz, periferia e a Fela é muito parecido, mas é muito diferente também. Pode passar. Aqui eu vou passando mais devagar, porque eu quero... É só situar vocês. Então, esse periférico, ele se situa na contemporaneidade. Pode passar. E aí vocês têm algumas edições da Caros Amigos, só para a gente ilustrar o que eles falam. Literatura marginal, literatura marginal. Onde que começou a se pensar? Então, onde que se começou a se pensar esses movimentos, sobretudo em São Paulo, mas não só em São Paulo, que depois foram se espalhando pelo resto do país. Inclusive, uma vez, eu acho que foi num curso que eu proferi no Campos 1 da Unab. Eu levei isso e disseram, tá, mas quem é que garante que esse saraus e que essa literatura começaram em São Paulo? Por quê? Por que essa visão eurocêntrica, né? De que as coisas começaram lá? E eu disse, pois é, essa é a informação que a gente tem. Mas não se pode afirmar, com toda razão que seja isso. Pode passar. Então, em 2007, a Editora Global, só para vocês terem uma ideia, ela faz uma coleção intitulada Literatura Periférica, e o Eli Wilson Leite, ele vai falar, então, dessa reedição de obras já publicadas de maneira independente pelos autores. E aí vocês têm alguns exemplos aqui, como, por exemplo, o Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz, e algumas outras obras. Pode passar. Aqui, vocês ainda têm Guerreira, 35 Letras e Um Disparo, do Sacoalinha, Arrima, Denúncia. Pode passar. Então, o Paulo Roberto Tonani, ele vai justamente destacar a posição de estudiosos na academia em relação a essa nomenclatura. Ele defende manter o termo literatura marginal, já que, para ele, os escritores estão determinados, e aí eu cito, a consolidar uma proposta específica, discursiva sobre a margem. Já o Alejandro Reis, ele vai trazer a literatura periférica, visto que está escrita por autores oriundos de populações urbanas marginalizadas. O Benedito Rodrigues Martínez fala de uma literatura de mutirão. para pensar justamente, então, nesse aspecto comunitário das produções. A gente vê essas produções, os saraus que acontecem em Salvador, os saraus que acontecem em diferentes espaços, eles são produtores, são aspectos comunitários de produções. E a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma grande estudiosa também dessas questões, vai falar, então, da literatura de hip-hop, que os laços que esses saraus têm com o hip-hop, que muitos dos poetas de sarau, eles começam no hip-hop. Pode passar. Bom, e aí tem um grande trabalho, para quem se interessa por esse tipo de pesquisa, que é a tese da Érica Peçanha do Nascimento, em que ela fala, então, de uma literatura marginal periférica. E aí ela junta os termos, ela diz que a junção dos termos literatura marginal, literatura e marginal, perdão, produziu uma expressão polissêmica e falha como categoria explicativa se não estiver contextualizada. Ela, então, diz que marginal é adicionado para dar a menor arbitrariedade possível aos textos. E a Érica, ela vai trazer algo interessante, que a Tenina também fala, que essa literatura marginal de periferia, ela tem a característica de ser móvel, ela tem a característica da performance, de que fala Zuntor. Aonde que ela acontece? Ela acontece no momento do sarau, ela acontece no bar em São Paulo, ela acontece no centro comunitário aqui em Salvador, no momento em que aquelas pessoas estão ali unidas pela poesia, elas estão unidas para declamar poesia, para trazer as suas produções. Pode passar. Bom, e aí o Leite vai dizer, então, que tem características que são associadas à literatura periférica. E quando ele fala do rap, ele diz, Ritman Poet, gênero musical criado nos Estados Unidos na década de 70, um dos elementos da cultura hip-hop. Presente no Brasil desde a segunda metade da década de 80, o rap se espalhou pelas periferias, estimulando a criação poética entre jovens. E, para ele, é o fator mais importante de ressignificação positiva da periferia. Base sobre a qual podemos hoje falar de cultura de periferia e por extensão de uma literatura periférica. Por quê? Porque até esse momento, esse hip-hop, esse rap, eles não eram valorizados. E aí se passou a olhar para isso, se dá o valor que realmente merece, o valor de um gênero, mas que também é um gênero que se liga à poesia, é um gênero que se liga à performance, e é um gênero que está aí para que os jovens, que aquelas pessoas da periferia, possam colocar as suas questões. Pode passar. E aí ele vai, aqui eu não vou ler tudo, ele vai falar um pouco, então, do sarau, e vai trazer também a questão da lúcetenina. Como é que surgem os saraus? Os saraus surgem a partir daquele momento, inspirados naquela questão dos saraus, das elites parisienses, do século XIX, e vão se transformar quando eles chegam na periferia. E aí tem uma fala muito interessante do Sérgio Vaz, que vocês podem achar na internet, que ele diz justamente assim, olha, nós vivemos nas periferias, a periferia só tinha bar, e aí pensaram o seguinte, ah, esse povo aí vai virar bêbado, porque não tem cultura mesmo, e nós ressignificamos o bar e tornamos o bar um espaço de poesia, um espaço de cultura, um espaço de performance. E disso surgiu o sarau, o sarau ressignificado a partir da contemporaneidade, ressignificado a partir dessas questões. Pode passar. Então, para o leite, a característica fundamental da literatura de periferia é a oralidade. Então, ela não pode ser abordada apenas pela obra que se encontra publicada. Ela começa na oralidade, ela começa na performance, e depois ela vai para o papel. Tem essa diferença. Claro que esses sujeitos vão querer ver o seu livro publicado, claro que eles vão querer ter legitimidade, porque todos nós queremos. Mas ela começa no oral, ela é eminentemente oral. Até mesmo as coletâneas de Sarau, onde estão lá muitos poemas que surgiram antes, na boca dos poetas, diante do microfone da plateia sedenta, não podem ser analisadas apenas na frieza do papel. E aí tem uma coisa muito interessante, que a Heloísa Bork de Holanda, ela lançou uns anos atrás, uma edição, ela já tinha um livro, 26 poetas hoje, então ela lança 29 poetas hoje. E o que ela fez no 29 poetas hoje para tentar não perder essa questão da performance e da oralidade? Junto com o livro, nas poesias vocês têm um QR Code. Esse QR Code vai levar vocês para um vídeo do YouTube em que as poetas estão declamando a poesia delas. Então, claro, a gente sabe que, hoje em dia, a gente se utiliza dos recursos de gravação, esse recurso de internet para tentar congelar a performance, que é algo que é irrepetível. Mas nós, pesquisadores, fazemos essa tentativa de congelamento e é muito importante, mais do que por uma tentativa de congelamento, é muito importante essa ação da Heloísa Bork no sentido de trazer a riqueza dessas poesias, que está na performance. Pode passar. E aí vocês têm a primeira obra fundadora da literatura periférica marginal, que foi no ano 2000, O Capão Pecado, pode passar, do Ferréz. A gente tem um... da literatura marginal, na verdade, a gente tem um primeiro período da literatura marginal que é marcada por essa questão do Ferréz. Então, é de 2000 a 2005. E aí a obra seminal dela é essa imagem que eu mostrei para vocês, que é O Capão Pecado, Reginaldo Ferreira da Silva, doutor Alcunha de Ferréz, em função de seu engajamento político. Isso é interessante falar. Esse nome é a junção de Virgulino Ferreira, Ferré, o Lampião, e Zumbi dos Palmares, o Z, né? Então, Ferréz. Ele inicia a carreira literária com um livro de poesia concreta chamado Fortaleza da Desilusão, publicado em 97, quando ele tinha 22 anos de idade. E aí, vejam que interessante, ele é seduzido pelo rap, e aí ele toma consciência política e adota o nome de Guerra e publica Capão Pecado, em 2000, pela editora Labortesto. Não se pode falar de uma literatura marginal, de uma literatura periférica sem se pensar em questões políticas, sem se pensar numa decolonialidade, sem se pensar num movimento que quer ir contra a colonialidade do poder, a colonialidade do ser, de que nos fala aqui, Rano. Pode passar. Depois, aqui tem um trecho, né? Querido Sistema, você pode até não ler, mas tudo bem, pelo menos viu a capa, né? Ferréz, ele fez de Capão Pecado, então é uma obra coletiva, mas não é uma autoria coletiva, é diferente. A coletividade se expressa nos paratextos através da participação de seis autores, quatro deles grupos que publicam seus textos na abertura de capítulos e na orelha. Então, por exemplo, na epígrafe, os escritores são Gaspar, Zé África Brasil, o texto de orelha, Mano Brau, dos Racionais MCs, a número um, Centroféu, abertura da primeira parte, e a Conexão do Morro, Senhora da Zona Sul, abertura da segunda parte. Então, vocês notem, né? O conceito de marginal, ele vem no ponto de vista sobre o campo de batalha que vai abrir a quinta parte do livro, o conceito moral, perdeu, perdão, a quinta parte do livro dele. Pode passar. Bom, o segundo período, de 2005 a 2012, que se estende até hoje, é justamente o período em que surgem os saraus coletivos e a literatura periférica. E aí, como eu disse antes, pode até ser que exista algum outro movimento, mas o que se conhece, quando se vai para artigos, quando se vai para livros, é o Sarau da Coperifa, que é esse movimento do Sarau, esse movimento, né, do Sarau dos Literários, ele teve início com a Coperifa, em outubro de 2001, que vinha organizando seus encontros semanais no Bar Garajão de Itabuó na Serra, na região metropolitana de São Paulo, que faz de vida, divisa com a questão do campo limpo na capital. Ele foi criado por dois poetas, o Sérgio Vaz e o Marco Pesão, que o Marco Pesão é interessante, que ele, infelizmente, faleceu há alguns anos, mas a esposa dele, que é a professora Alay, segue até hoje fazendo um sarau uma vez por mês, ela ainda segue transmitindo online, ele era presencial, com a pandemia, veio online, que é justamente em homenagem ao Marco Pesão, mantendo essa tradição dele. E aí, o Sarau da Coperifa, ele se mudou dois anos depois para o Bar do Zé Batidão, que fica no bairro Chacra Santana na periferia. O motivo da mudança foi interessante, foi o despejo decorrente da venda do garajão. Surpreendidos, os poetas encontraram abrigo no bar, que já havia pertencido ao pai do Sérgio Vaz. Então, até 2004, o Coperifa era o único sarau literário regular da periferia paulistana. Depois, o Binho criou o sarau e aí o Binho também teve uma questão de alvará e teve que sair do espaço que ele estava. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma vaquinha para que, se pudesse pagar aquele alvará e o Binho pudesse voltar para lá. Pode passar. Aí, eu vou pedir para vocês passarem um trechinho, gente, quando for para parar eu coloco aqui no chat privado, tá? Desse sarau, por favor, para o pessoal ver. Só um momento, eu vou transmitir. Tá bom. Tá sem som. Pra mim, continua sem som. Só um momento, eu vou tentar transmitir novamente, aí a senhora se... Se não conseguires, tudo bem, a gente... Certo, vou fazer só mais uma dinta-tinta. Se tu não conseguires, e mesmo tu conseguindo, se vocês puderem botar para o pessoal depois lá no chat o link, tá? Com certeza, pode deixar. Vou fazer mais uma tentativa. Obrigada, Zé. Tchau. 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 A gente vai aguardar, vamos ver se agora vai dar para ouvir. Não. Tá, não está dando para ouvir, mas deixa assim mesmo, sem som, tá? Infelizmente, vocês... Ela vai colocar para vocês o link, tá? para que vocês possam ver. Isso aí são momentos do sarau da Cooperifa e as pessoas declamando, tá bem? Pode tirar e voltar para o PowerPoint, infelizmente. Ou quer tentar de novo, não sei. Eu estou tentando aqui, pelos testes que a gente fez, estava tudo certinho, mas não está saindo som. Então, eu vou voltar para o PowerPoint, pronto. Tá bom. Pode passar, então, para o próximo. Bom, e aí, o pessoal, então, do sarau da Cooperifa, com o apoio do Itaú Cultural, eles publicaram a primeira coletânea, O Restilho da Pólvora, que é uma antologia poética do sarau da Cooperifa, tá? O livro foi lançado em 2004 e foi repercutido a partir de 2005. E é um livro que traz, tendo somente poesias, a obra traz 61 poemas e 43 autores. Mas aí é uma coisa interessante, que já nos leva para a minha pesquisa atual do slam, só três mulheres. Foi a primeira coletânea de um sarau. O feito causou muito impacto no movimento e despertou em outros coletivos o desejo de também fazer seu livro, tá? Então, começa um novo ciclo na literatura de periferia. Pode passar. Bom, vamos tentar esse outro vídeo, tá? Porque eu sou brasileira e não desisto nunca, mas antes de tu passar, deixa eu só falar. Então, um outro movimento interessante que eu acho que é bem bacana da gente falar, já que nós estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna. Nós tivemos um evento, eu, a professora Edil e outros professores, a professora Ari Lima, a professora Catarina Dore, a professora Andréa Betânia, a professora Francisco. Nós organizamos na semana passada, justamente sobre 100 anos depois, do modernismo. houve também uma Semana de Arte Moderna da Periferia, que foi realizada em novembro de 2007, foi um evento coletivo, organizado por mais de 40 grupos que se juntaram, motivados pela ideia de fazer um contraponto, justamente a Semana de 22, que naquela ocasião comemorava 85 anos. Então, isso inspirou a criação de um manifesto que foi regido pelo poeta Sérgio Vaz, chamado Manifesto da Antropofagia Periférica, justamente numa ilusão àquele Manifesto Antropofágico do Oswald, de 1928. Então, tentem, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Se vocês não conseguirem passar esse, a gente deixa também o link. Tu pode tentar passar, Gisele, para mim? Tá, também está sem áudio, mas deixa aí, porque dá para as pessoas lerem. A periferia, então, nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas, advira a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente, galopando contra o passado. A favor de um futuro limpo para todos. Só tira essa, se tu puder, Gisele, essa barrinha que está, isso, que aí eu posso ir lendo. Para todos os brasileiros. A favor de um subúrbio que clama por arte e cultura e universidade para a diversidade. A favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e sinhá não quer. A gogôs e tamborins acompanhados de violinos só depois da aula. Contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção. Contra a arte fabricada para destruir o censo crítico. E a emoção e a sensibilidade que nasce da múltipla escolha. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. A favor do batuque que nasce da cozinha e que a sinhá não quer. E aí segue. Pode parar que eu não quero passar do meu tempo, tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês essa relação e o quanto isso é interessante. Pode voltar para o PowerPoint, por favor? por gentileza. Estou retornando, só um momento. Tá bom. Como eu saía e às vezes ele demora um minutinho para voltar. Voltou aí. Aí pode passar para o próximo. Bom, então o texto do Sérgio Vaz, ele em geral é um texto de caráter político e estético de grande contundência. E aí o Leite ele vai dizer na revista de estudos culturais que a semana de arte moderna de periferia com sua abrangência e seus manifestos logram o movimento da literatura periférica como contribuição fundamental no sentido de afirmar propósitos estéticos elevando o potencial artístico das práticas culturais existentes no universo da cultura de periferia. significando um acontecimento que permitiu um nível de aglutinação nunca mais visto dentro do movimento mas que continua influenciando sua produção artística. Pode passar. E aí ele vai seguir trazendo nessa questão de que não há um manifesto com proposição estética e política representativo a ponto de aglutinar o movimento de escritores e escritores dando a estes uma consistência do movimento literário. e ele traz esse manifesto da literatura divergente escrito e divulgado pelo poeta Nelson Maka que é do Sul mas é radicado em Salvador e talvez cumpra esse papel. Esse manifesto não se restringe apenas aos escritores moradores das periferias urbanas. Ele foi lançado em encontro em São Paulo em setembro de 2012 e ele é referendado por autores da periferia como Alain da Rosa rappers como Gorg mas também autores reconhecidos como Glauco Matoso e Marcelino Freire além dos coletivos como a poesia maloqueirista e a zona autônoma da palavra que flertam com a periferia mas são compostos por pessoas que não moram nos extremos da cidade. Pode passar. Teria um vídeo mas eu não vou tentar passar porque não está dando eles deixam o link para vocês. O Maca então ele pretende criar uma zona de convergência a partir de uma divergência básica com cânone e o questionamento da sacralização do livro como suporte único do texto literário. Então ele de uma maneira vem nesse movimento que a decolonialidade faz de querer pensar a voz a performance o corpo a poesia falada como válida e não só ter que estar ou ter o texto o texto literário como o único suporte. É uma perspectiva que se abre para o movimento que vive hoje seu amadurecimento. Pode passar. E aí aqui vocês têm um trecho. Por serem divergentes as possíveis discordâncias da concepção de base fortalecerão as convicções dessa manifestação e serão a prova do real da diversidade descentrada que determina o dinamismo das literaturas porém uma constatação a tempo. Apesar de minhas reflexões situarem-se no campo prático das literaturas ao reler inúmeras vezes essa manifestação escrita certa ampliação se impôs como possibilidade fecunda. Na verdade em quase todos os lugares onde eu escrevo literatura em sentido genérico ou mesmo pontual poderia ter grafado arte. Então ele pensa a literatura como arte como voz como performance como corpo. Pode passar. E aí termina com essa parte que é interessante mas na moral gostaria de dizer bem alto e claro que esse escrito pretencioso quer soar mais como um release do que uma resenha. Ao invés de fazer um inventário retrospectivo do que já foi ou ainda está quer pensar a história prospectiva promovendo um convite ao que pode ser devir a fecundação e a gestação da literatura divergente é a prova confessa sem sombra de dúvida de uma divergência subjetiva de base que antecede o nascimento da linguagem enquanto concretude. Ou seja texto gênero ou forma ou então literatura convergente. Pode passar. Bom aí eu já estou me encaminhando lá para o meu final tá eu entro rapidamente na literatura então das mulheres periféricas tá numa reportagem da Carolina Delboni na revista VIP dizem ela diz o seguinte digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora a frase é de Carolina Maria de Jesus escritora negra favelada e catadora de papel ela viveu as margens do seu tempo mas não foi a única nem a última a literatura está cheia de textos produzidos por mulheres periféricas não são conhecidas pela grande mídia procuradas pelas grandes editoras nem tem uma orla de seguidores nas redes sociais são mulheres que vivem na periferia da sociedade e na própria geografia da cidade muitas não por acaso são negras pode passar tá e aí vocês eu vou aqui pular essa parte tá porque eu acho que a Carolina Maria de Jesus ela dispensa apresentações pode passar a Lu Anzaila ela é ela é dona ela cunhou enfim uma literatura afrofuturista tá ela começou a escrever em 2015 quando se deu conta ela só poderia preencher o vazio que sentia dessa forma e é moradora de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro tá e ela levou essa literatura afrofuturista aos centros acadêmicos pode passar tá e aí aqui tem uma citação eu vou ler só um pedacinho ser uma mulher negra escrevendo é libertador sair do chão periférico que é continuamente desacreditado em ter poder é incrível sou a primeira mulher negra na história da literatura nacional a escrever uma ficção afrofuturista com uma mulher negra protagonista e tenho três livros autopublicados mescla de literatura afrofuturista e periférica é um caminho que a periferia entende como a melhor forma de contar suas histórias pode passar aqui é interessante quando uma empregada doméstica muda o mundo no seu contexto isso é muito forte para quem lê passamos a acreditar nesses lugares sociais como dignos de promover mudanças para além do literário vejo a força de uma heroína e quem estuda ou lê em pé no transporte essas são as marcas da minha literatura pode passar depois vocês tem a Dinha a Dinha ela é nascida em Milagre, Ceará e moradora do Praque Bristal em São Paulo é mestre doutora e pós-doutora em literatura tá e ela tinha sido contemplada nesse momento com um edital na pandemia Arte como Respiro pode passar então eu vou ler rapidamente comecei a escrever aos 12 anos porque queria ter um diário como não tinha dinheiro para comprar algo com chave resolvi escrever nos cadernos velhos que sobravam da história criei códigos que depois foram se tornando metáforas capazes de trancar os significados aos poucos minha escrita foi me ligando da prosa de um diário adolescente para a poesia de uma mulher adulta de hoje escrevo literatura brasileira feminina e negro periférica não é uma escolha a princípio se trata de lugar de fala mesmo gosto e valorizo esse lugar pois ele compõe boa parte da minha identidade e se relaciona com minhas lutas pessoais pode passar já estou acabando gente tá então aqui ela segue falando aqui é interessante falar para vocês que ela tem junto com outras mulheres negras uma editora chamada me pariu revolução e ela publica os livros dela por essa editora pode passar tá a gente não vai ver o vídeo pode passar depois o pessoal coloca aí para vocês nos comentários a Elisandra Souza que começou escrevendo diários na adolescência até que em 2001 resolveu poetizar ela foi criada no interior da Bahia e voltou para São Paulo sua cidade natal e entrou no time de escritores do Franzini Mijiba no bairro do Grajaú ela é jornalista e também se autopublica pode passar bom em 2004 conheci o Sarau da Coperifa ela começou no Sarau da Coperifa lá é o meu santuário minha referência literária frequentava todas as quartas-feiras e passei a escrever mais para não repetir poemas costumo dizer que é uma gentileza recitar um poema já que recebemos em uma única noite mais de 50 poemas pode passar ela tem dois livros autorais publicados ela é ativista de lutas relacionadas a gênero, raça e etnia e militante da difusão da literatura negra feminina pode passar bom, aí ela fala ainda da publicação do livro e para vocês saberem mais vocês podem entrar nesse Instagram literatura negra feminina que é um projeto que ela tem pode passar aqui teria um vídeo dela que infelizmente a gente não vai poder ver pode passar depois eu vou falar então aqui para terminar porque são só duas rapidamente dos slums não vai dar para ver os vídeos mas a primeira que eu trago para vocês o slum o que ele é? ele é uma poesia falada eles são campeonatos a slumera ela tem 30 segundos se eu não me engano ela tem um tempo determinado para declamar aquela poesia aquela poesia é feita para aquele momento do slum a Lorna Thelmazita ela é uma moçambicana que compete pelo Brasil isso acontece muito tem a Joyce Zal que também ganhou competições de slum pelo Brasil e nesse poema que o pessoal vai colocar aí para vocês no chat negra sim preta não ela vai exaltar justamente a negritude e o orgulho de ser negra e ao mesmo tempo é um manifesto dela contra o racismo pode passar e depois no México vocês tem a Cíntia Franco a Cíntia Franco também veio para o slum a Biaiala que aconteceu na Fluke o ano passado é uma slumber que compete na Europa que compete no México e que traz nesse poema que eu iria mostrar para vocês a mestiçagem e o empoderamento feminino a partir da palavra falada porque o México é um país mestiço o México é um país indígena e ela vai trazer justamente essa questão da mestiçagem e do empoderamento feminino na poesia dela pode passar eu acho que acabou Pró a gente está aqui eu pedi aqui auxílio para um dos nossos cooperadores do Recursos Tecnológicos aí ele vai fazer uma última tentativa da gente transmitir o vídeo está certo? Aguarda um momento pode tentar transmitir esse da Cíntia Franco então e aí eu encerro tá a periferia nos unir pelo amor pela dor e pela cor dos becos e vielas advira a voz que grita contra o silêncio que nos pune eis que surge das ladeiras um povo lindo inteligente galopando contra o passado a favor de um futuro limpo para todos os brasileiros a favor de um subúrbio que clama por arte e cultura e universidade para a adversidade a favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e se já não quer a favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e se já não quer agogôs e tamborins acompanhados de violinos só depois da aula contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção contra a arte fabricada para destruir o senso crítico e a emoção e a sensibilidade que nasce da múltipla escolha a arte que liberta não pode vir da mão que escraviza a favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e se já não quer a favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e se já não quer a periferia que nos une pelo amor pela dor e pela cor da poesia periférica que brota na porta do bar do teatro que não vem do ter ou não ter do cinema real que transmite ilusão das artes plásticas que de concreto querem substituir os barracos de madeira da dança que desafoga no lago dos cisnes da música que não embala os adormecidos da literatura das ruas despertando nas calçadas a periferia unida no centro de todas as coisas a favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e se já não quer a favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e se já não quer contra o racismo a intolerância as injustiças sociais das quais a arte vigente não fala contra o artista surdo, mudo e a letra que não fala é preciso sugar da arte um novo tipo de artista o artista cidadão a gente vai ver um último né pra terminar tá o último sobre o slum e aí eu acabo João o link tá aqui no chat você pode tentar reproduzir por favor eu ah não não João João da equipe viu é porque aqui não não tô conseguindo enviar pra ele o link então ele vai eu coloquei aqui no chat que aí ele pode abrir só um momento enquanto ele tenta vou fazer companhia aqui pra senhora não eu posso como eu vou ter que sair eu posso responder aqui algumas questões né rapidamente eu tava vendo aqui a questão da Juliana né quais caminhos podemos trilhar pra desterritoralizar nossas aulas através da literatura periférica no sentido de buscar o empoderamento dos nossos alunos Juliana eu quando trabalhei no IFBAiano na escola pública durante dois anos eu acho que é a partir de ações por exemplo trazer pessoas que falem de poesia promover saraus valorizar a escrita desses alunos muitos deles escrevem a gente não sabe e vai descobrir só a partir dessas ações só a partir do momento em que realmente pede produções pra eles tá então eu acho que seria esse o caminho não sei se eu te respondi mas o caminho pelo menos que eu utilizei quando eu dava aula no ensino médio era esse tá o Wilson ele quer que a gente comente sobre esses movimentos culturais nos últimos tempos quando estamos notando um acirramento contra as expressões populares especialmente as vindas das comunidades eu acho que esses movimentos culturais eles sempre foram de resistência eles persistem e seguem e a gente precisa que haja um governo que volte a favorecer as políticas públicas e a e incentive financeiramente porque ninguém vive sem isso pra que esses sujeitos possam seguir produzindo tá pensando nas exigências existentes para os vestibulantes brasileiros será que é uma esperança na inclusão olha Cíntia já tem universidades que eu acho que no Rio Grande do Sul Carolina Maria de Jesus já é exigida no vestibular e se alguém se lembrar aí de alguma outra instituição tá as universidades tem universidades que já tem na sua lista de livros obras como Carolina Maria de Jesus entre outras eu acho que é um são passos curtos né quer dizer passos lentos não curtos mas que a coisa vai avançando deixa eu ver aqui podem passar tá podem passar o vídeo pra gente terminar pra não passar muito no tempo da professora Edil podem que tem temblor ser morena canela tichicana this what you see right here guarito is de mais preto tostado e molido pinole del bueno mestiza de corazón hambriento méxico-americana mitachola pocha norteña chilanga chorreada de la calle tirando barrios soy una chela tamal de piña y de elote del chulo color de los camotes de la textura que tiene la tristeza solo perceptible por las mamás migrantes que no vuelven a vestir a sus hijos del lienzo que se entreteje al partir de una trenza que perdura en sabiduría del petate que deja flor abierta pa dejar ver la palma de quien lo trabaja naiden detiene la buena hierba que traigo en mis genes que tiene de temblor ser morena albureando quien me pone el ingrediente en el punto emergente mística cuando se ofrezca pasar desapercibida bestia si lo piden y lo piden mis chacras pa llegar a la border de un cuarto encendido corriente cuando se viene el río y se desbordan los cuerpos colonizada sin vergüenza I'm the brown mexican with broken english lucrioso donde brota el horizonte de mis senos con brama cuando se me cruza la luna llena y no lo puedo controlar amorfa si de lejito se anda guiñando el ojo ladrona abro el centro y si se me antoja el chilaquil dejo que nada el charal me sobra el opal en la boca y el amor desemboca que tiene de temblor ser del color de la tierra danzar a la hora que se apetece si ella si lo requiere cantar con el corazón pleno los presagios de las aves un volcán en erupción se mece en nuestra sangre un ritual nos habita y palpita cada que los cuatro elementos emergen nos reconocen el fuego se aviva y un censón le aúlla el corazón parimos juntas de esta cosecha los ancestros llaman y reconocen su raza política porque del color de mi piel he visto fosas comunes sobreviviente y sobrevivo al viento de la poesía me devora el condimento lo traigo en el acento que no puedo negar del vientre takutsinakau a mi madre le quité una lágrima para poder dar luz la deposité en mi pecho de su rebozo cobijo el carisma traigo el atole de la abuela en la memoria plantas que sanan entre las yemas de mis dedos dispuestas a un tercio eucalipto cruzo arriesgo con el sombrero puesto tortilla con sal mi alimento mis pies bailan porque se entienden con las montañas francamente time ser morena que tiene de temblor gente muito obrigada tá eu passei um pouquinho do do tempo tranquilo uma última pergunta aqui de adriele do santo soares como a literatura periférica evolui tá eu vou responder rapidamente adriele eu acho que a literatura periférica evoluiu a partir da própria inserção desses sujeitos nas comunidades por esses movimentos de resistência eu não vou dizer que a literatura periférica evoluiu por causa da academia porque eu acho que a literatura periférica ela existe independente da academia mas é claro que também o fato de se voltarem para a academia ou as editoras se voltarem para publicar questões periféricas ajudaram mas não é o fundamental tá é uma questão bem ampla essa que tu colocaste tá eu espero ter conseguido responder tá o nosso tempo já está bem curto então eu quero agradecer eu quero pedir desculpas por ter passado do tempo mas foi pela questão técnica e dos vídeos do Luciano e agradecer imensamente pelo teu convite foi uma honra para mim estar aqui eu espero que eu tenha dado conta do que vocês queriam tá e deixar eu quis trazer justamente a literatura periférica por ser um dos grandes movimentos que eu vejo como decolonial né e a decolonialidade é minha pesquisa é o que eu tenho feito nos últimos 10 anos então muito obrigada obrigada professora Maurem sua fala foi muito inspiradora né e trouxe um pouco desse processo né de como é que se dá essa literatura marginal e vem a ser periférica também né e interessante como como essas comunidades né da periferia que traz nas suas poéticas as questões de classe mas também as de raça e de gênero né já que a senhora também pesquisa as mulheres como eles encontraram o próprio modo né de produzir a sua literatura visto que a gente ainda tem né realidades dessa literatura dita canonizada né negligenciada para essas comunidades então vão encontrando modos também de se inserir na cena literária né então acho que a gente conseguiu perceber um pouco disso na sua fala que bom muito obrigada e parabéns pelo evento obrigado professora a gente a gente a professora Maurem está com a questão pessoal para ser resolvida por isso ela vai ter que sair por isso que a gente antecipou as perguntas para ela tá mas a gente agradece a professora Maurem em nome do grupo de pesquisa Lefó em nome da professora Denise e do professor Biratã que coordena o grupo a gente agradece pela sua participação e estamos na torcida aí pela senhora tá certo um abraço e dando continuidade eu chamo a nossa segunda convidada a professora Edil Silva Costa a professora Edil possui graduação em letras vernáculas pela Universidade Federal da Bahia mestrado em letras e linguística também pela UFBA e doutorada em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é professora titular plena de literatura portuguesa da Universidade do Estado da Bahia atuando como professora permanente no programa de pós-graduação em crítica cultural ou pós-crítica da Universidade do Estado da Bahia é um NEB né nossa casa aqui também integrou por diversas vezes a coordenação do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOL que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística e tem experiência na área de letras com ênfase em literatura pesquisando os seguintes temas tradição oral identidade cultural literatura oral e conto popular seja bem-vinda professora Edil mais uma vez eu destaco a honra que nós temos em recebê-la aqui né a senhora que é uma precursora no desenvolvimento das pesquisas em tradição oral né e também uma defensora dessas culturas populares né e a gente percebe isso na sua fala o engajamento e tô muito feliz em estar nesse momento com a senhora aqui nessa mesa então passo a bola agora obrigada Luciano o prazer é todo meu de estar aqui inicialmente boa noite a todos tô vendo aí o chat bombando tem quase tava agora há pouco 100 pessoas assistindo um público expressivo pra um horário desses e acho que parabéns ao grupo de pesquisa por conseguir essa mobilização e também por propor a discussão de temas tão ricos tão interessantes e instigantes então eu agradeço muito o convite em especial a Luciano que foi quem intermediou e dizer assim que me orgulho muito de ver um estudante me mestrando né que tá engajado também com a defesa das culturas populares e quando você diz que faz parte do do grupo do PEPLE na UFBA eu fico extremamente grata por isso né você sabe que eu comecei a minha carreira como pesquisadora na iniciação científica com orientação da professora Dora Alice Alcorforado lá na UFBA no PEPLE e devo muito da minha formação né a essa essa primeira experiência ainda na graduação tô dizendo isso porque eu sei que aqui na na nossa audiência temos muitos estudantes da graduação né e dizer como é importante né essa sementinha que é lançada para esses estudantes e sempre que me convido para falar para estudantes da graduação eu acho extremamente rico importante né mostrar como a academia claro que isso mais de 20 anos 30 anos atrás quando a gente fazia isso era muito mais complexo muito mais difícil porque a academia era mais fechada né então isso me dá muito prazer de ver esse interesse principalmente estudantes grupo de pesquisa cada vez mais você vê uma pesquisa maravilhosa como essa que a Maury apresentou né falando de literaturas periféricas isso na época que eu fiz a graduação na década de 80 e isso era praticamente impossível então quando eu recebi o convite esse convite que me deixou tão feliz e alegre ao mesmo tempo eu fiquei assustada com o tema que me propuseram e disseram que eu dou conta de falar de encruzilhadas ancestrais poéticas e cosmopercepções afundidas na literatura aí eu pensei assim o que é que eu vou falar então para esses meninos de forma que eu possa me fazer entender né dar conta desse tema e ao mesmo tempo não me perder né então não sei se é Juliana ou se é Giselle que vai façar os slides mas eu queria colocar um primeiro slide porque eu ia explicar né que eu escrevi fiz esse recorte né e esse é aquele que não tem movimento enfim é uma pena mas assim eu coloquei como compartilhar aqui o outro viu só um momento só um momento eu coloquei como tema como título dessa palestra de corpo e alma um mergulho no Brasil profundo e esse texto que eu vou eu vou ler uma parte não vou ler todo mas eu vou ler uma parte desse texto eu comecei a pensar nesse nesse tema durante a pandemia né por conta de muito por conta da necessidade que alguns dos meus orientandos tanto na graduação como na pós sentiam de ir a campo porque tinham projetos de pesquisa que necessitavam né de entrevistas de coleta de dados e tudo e a gente não podia fazer até porque o nosso público alvo né os nossos colaboradores de pesquisa eles são a maior parte deles idosos então a gente cancelou claro né suspendeu todas as idas a campo e a gente teve que encontrar digamos assim novas soluções alternativas eu inclusive algumas das rezas que eu recolhi durante esse período foi através não foi exatamente uma entrevista mas através de conversas com pessoas que cederam um pouco do tempo para me atender isso esse slide aí inicialmente se você puder dar um clique e fazer ele se mexer fica mais bonito então eu peguei um pouco né essa imagem de corpo e alma mergulho do Brasil profundo e coloquei o movimento né se tirar a barrinha de baixo aí se der também ocultar e eu pensei o seguinte isso que eu tô falando tô falando de transições orais tô falando de movimento o tempo todo né tô falando das dinâmicas das transições orais eu vou falar também de folhas por isso eu escolhi essa imagem e coloquei para que elas se movimentassem então a minha proposta é de falar um pouco sobre essas questões relacionadas ao a cura as práticas de saúde cura é um pouco diferente do que a Maury apresentou falando de literaturas periféricas mas vocês vão ver no final que as duas falas se conectam bastante porque a gente tem né também o prazer de estar juntas não só numa utopia que é o núcleo de tradições orais do patrimônio material nosso grupo de pesquisa na UNEB do Campos 2 mas também de partilhar nossas pesquisas no GT Literatura Popular da Ampol né inclusive foi lá que a gente se conheceu eu e a Maury e ela coordenou o GT como eu também já coordenei eu vice coordenei ela já participou da gestão então isso nos conecta também esse grande mundo das oralidades então eu trago essa proposta né então inicialmente as minhas palavras iniciais é pra situar essa que eu vou apresentar esses saberes de cura saberes e práticas de cura então eu vou ler me peço licença pra ler um trecho pelo menos e vou discutindo com vocês e trazendo alguns aspectos dessa desses saberes e vou falar um pouco sobre tradição oral também né mesmo antes da pandemia as dificuldades do cotidiano já contribuíam para o afastamento interpessoal as comunidades tradicionais desde sempre tiveram sintonizadas e sofreram os impactos da rápida circulação de informações fenômeno que também atinge os centros urbanos e as periferias e a gente viu aí no trabalho da Maury essa organização que a periferia nos grandes centros do Brasil tem uma capacidade de organização e de coesão impressionante e é exatamente sobre isso também que eu gostaria de falar é a diferença que as comunidades tradicionais que são sedimentadas na oralidade possuem um ritmo mais lento de mudanças a tradição como um rio sempre encontrará um modo de desviar seu curso e continuar o caminho cavando novos sulcos traçando novas rotas um novo leito novamente o movimento nos exige enfrentar a movência e o nomadismo conceitos formulados por Pozo Untó tanto no livro literatura oral como a letra e a voz vocês vão encontrar esses conceitos de movência e nomadismo do Pozo Untó para explicar as poéticas orais também vivenciadas em nossas pesquisas por ora eu pretendo focar nas práticas de cura atravessadas pelos saberes ancestrais como todas as práticas tradicionais as rezas fitoterapias e bezeduras reafirma-se como uma produção dinâmica reveladora de aspectos das identidades culturais de comunidades em relação ao meio ambiente e práticas de cura as pesquisas e andamento do Brasil tem demonstrado a importância do conhecimento das culturas locais para fomentar políticas públicas adequadas que contemplem a população como um todo a partir da compreensão das comunidades tradicionais e suas formas de organização não obstante as transformações muitas vezes necessárias muitas vezes eu diria sempre necessárias ou inevitáveis dos meios de transmissão do saber a voz continua a ser um importante ego pois é uma das formas de unir pessoas tanto próximas que compartilham do mesmo meio social quanto as distantes no tempo a voz une as pessoas de hoje com seus antepassados o tempo contemporâneo com o passado ancestral porém as formas de manutenção das tradições são bastante peculiares e funcionam de acordo com as normas internas de organização de cada grupo desse modo nosso recorte propõe discutir os saberes tradicionais sobre práticas de saúde e cura a partir das nossas tradições orais e aí eu pediria que passasse para o segundo slide pronto a tradição eu queria falar um pouco sobre esse conceito de tradição para vocês entenderem do que é que eu estou falando de fato quando a gente fala de práticas de cura e de tradição oral eu estou dizendo que existe em uma comunidade narrativa saberes que são compartilhados compartilhados por um grupo social e quando eu falo comunidade narrativa estou dizendo que as pessoas desde os jovens desde as crianças até os mais velhos têm o mesmo conhecimento mas normalmente são os mais velhos que são mais capazes ou mais capacitados para a transmissão então a tradição oral é um vínculo e é um veículo de transmissão de conhecimentos desde os primórdios da oralidade e a gente que vive imersa nesse mundo das letras às vezes perde um pouco essa dimensão de como é importante a oralidade a gente tem por exemplo a performance das nossas aulas a gente vive na universidade imerso com os textos escritos com a letra com o escrever eu ler e escrever mas o momento de aula ou esse momento como esse aqui de transmissão da oralidade é imprescindível esse contato humano de transmissão do saber é imprescindível ainda ainda que nesse meio letrado em comunidades de oralidade primária como diz o povo conjuntor essa transmissão pela oralidade é não só a principal forma de transmissão dos saberes e muitas vezes de segredos profundos que são apenas permitidos serem tratados transmitidos pela oralidade então a gente tem em muitas dessas culturas essa reserva à oralidade um lugar muito especial e os mais velhos são esses arquivos vivos portadores desse conhecimento e aí eu coloco que são transmitidos pela repetição para lembrar que tradição é repetição é aquilo que se repete então quando você fala de tradicional não pode ser algo que é inédito o tradicional é o que já foi dito é o já dito e que tem um prestígio justamente porque já foi dito e é reconhecido como verdade pelo grupo que o transmite o que o conserva é o seguinte o slide é isso aí eu falando um pouco sobre narrativas na tradição narrativa eu pego o conceito da professora Zé Luzza Pires Ferreira quando ela diz que a tradição é uma espécie de reserva conceitual icônica, metafórica lexical e sintática que carrega a memória dos homens sempre pronta a se repetir a se transformar num movimento sem fim então esse conceito eu acho muito muito importante da gente assimilar essa tradição como algo que se transforma o tempo todo ao contrário do que se pode pensar numa primeira leitura de que tradição é algo que é estável que é cristalizado que é parado no tempo como se conceituou dizer do folclore como algo que é estático então a gente tem uma dinâmica social que também mobiliza e provoca essas transformações no texto tradicional então as narrativas ligam o passado aos dias atuais por meio dos textos tradicionais que estão sempre em movimento então quando a gente narra um texto hoje que já foi dito por alguém por um antepassado ou por alguém da família ou não a gente está repetindo ecos de vozes que são ancestrais que vieram de muito longe que são vozes que vieram de muito longe que nós somos responsáveis por um processo de continuação dessas vozes e cada sujeito numa comunidade narrativa tem uma consciência do que quando ele narra ele não está narrando sozinho então o narrador volta ao seu passado que é essa memória individual porque ele recupera o que ele tem guardado em si desse conhecimento mas também ele volta a tempos longevos que é essa memória coletiva da qual o Pozontor fala também né vamos seguir então o Pozontor chama esses narradores de intérpretes os intérpretes da cultura porque eles de fato vão mostrar com o seu saber com as suas sabências para usar uma expressão inclusive do Mário de Andrade que a força da palavra e a credibilidade é atribuída a essa ancestralidade por isso que o ancião mais velho é aquele que tem esse poder de transmissão lógico que os mais jovens eles também têm o conhecimento porque como eu digo aí na comunidade narrativa esse saber compartilhado porque todos aprendem vendo ouvindo e fazendo portanto não existe nessas comunidades uma memória única uma memória que é coletiva ancestral e que se aprende pela repetição aprende-se na prática a teoria e a prática não são dissociadas então isso é muito importante também pensar que esses intérpretes são responsáveis por essa transmissão desse saber que é compartilhado seguimos novamente esse movimento da água eu coloquei como essa inspiração do rio que eu usei essa metáfora do rio da tradição que segue o seu curso então essa coisa do móvel do flexível a gente não pode perder de vista esse movimento no ato de narrar esses intérpretes além do conhecimento que é comum ao grupo social ele tem a capacidade de transmitir e a autoridade confirmada pelo coletivo então esse ancião ou esse narrador ele é sempre reconhecido pelo seu grupo social como aquele que tem o dom de narrar aquele que é o porta-voz dessa coletividade então ele tem um domínio não só do texto do conhecimento do texto do conteúdo a ser transmitido mas também das formas de narrar porque o seu corpo é um instrumento e o canal de uma memória coletiva então a gente não pode dissociar também na tradição a presença desse narrador presença em corpo em voz em entonação em postura as técnicas de interação com o público então tudo isso faz parte da tradição também e claro que também se transforma na medida que um narrador cada narrador é único cada um tem seu jeito também de narrar por isso pode passar para o seguinte também enquanto intérprete ele também é aquele sujeito que imprime uma autoria ao texto o texto ele é talvez anônimo aspas porque o autor se perdeu no tempo nos processos de transmissão e esse narrador intérprete ele é um recriador um relaborador desse texto em performance tem a ver a performance tem a ver sempre também com o estado emotivo do público ouvinte e com o contexto sociocultural em que se imprime também essa memória do corpo seguindo estou passando rapidamente que isso é só para situar onde eu quero chegar que são nas rezas e nas eduras mas assim como os causos contos depoimentos a gente percebe essa autoria da tradição que são esses elementos do sujeito do contextualizado o seu jeito de falar o seu dialeto os seus dialetos as suas histórias de vida que imprimem sentido também as narrativas e também aos outros tipos de textos como cantiga e causos e rezas há relatos biográficos histórias de vida que também constroem uma identidade que é individual e coletiva e a gente sempre toma isso como essa narrativa como parte desse narrador portanto toda narrativa é um texto é um etnotexto no sentido de que é um texto de identidade seguinte aqui eu trago apenas algumas fotos da pesquisa que a gente faz na pesquisa de campo em Alagoinhas em Canudos em Irará tem muitas outras fotos pode passar para o seguinte desses intérpretes para vocês terem uma ideia também vejam que são quase todas pessoas de idade essa senhora que está aí no canto superior é dona Maria Sereia na época da foto ela já é falecida na época da foto ela dizia que tinha 102 anos e ninguém sabia exatamente a idade que de fato tinha porque os registros eram sempre muito falhos então a gente tem um cuidado de lidar com essas pessoas justamente pelo fato de elas já serem pessoas de idade avançada e muitas vezes as memórias também são um pouco mais digamos falhas ou confusas em certos contextos é o caso dela em dias que estava muito lúcida em dias que não estava tão dispostas à narrativa seguinte e aqui eu entro mesmo na questão isso eu estou situando essas questões relacionadas à tradição mas o que eu quero falar são desses registros feitos das rezas e práticas de cura e como eu disse no começo eu comecei a pensar nisso por conta da questão da pandemia porque a gente pensando numa situação uma emergência sanitária que a gente está vivendo uma situação tão delicada e ainda estamos porque a pandemia não foi definitivamente controlada e aí como é que essas comunidades tradicionais lidam com essas questões e de que maneira essas crenças nas rezas e nas bezeduras isso vai interferir ou não nesse processo também de cura das epidemias digamos e doenças inclusive desconhecidas aí eu trago um primeiro texto esse texto aí eu confesso para vocês não foi retirado da pesquisa de campo mas sim da minha própria memória que é outra questão que eu acho importante da gente conversar se possível como pesquisador também tem uma memória e também conhecimento dessas tradições e muitas vezes a interpretação que ele faz de alguns textos é atravessada por a própria memória do pesquisador então aí eu tinha uma reza de olhado ou de quebrando que eu já ouvi dezenas de vezes e que vocês muitos de vocês com certeza conhecem e eu vou fazer uma leitura desse texto que é com dois te botaram com três eu te tiro com os poderes de Deus da Virgem Maria em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém é uma reza muito simples muito breve que em geral a pessoa reza mais de uma vez e complementa esta reza com o Padre Nosso Ave Maria e as orações católicas cristãs então é uma primeira reza que eu que eu trago e aí eu vou ler mais um pedaço mais um trecho até chegar nesse slide onde treino algumas imagens também do próprio momento da prática mesmo de cura as práticas de cura e aqui eu intitulei essa parte de a palavra em ação alguns registros de rezas e práticas de cura as práticas de cura em comunidades tradicionais envolvem o bem-estar do corpo e da alma elementos não dissociados em comunidades rurais do interior do Brasil o cuidado com a saúde não está sob essa responsabilidade dos médicos não pelo menos não de forma exclusiva a atuação de bezedeiras ou rezadeiras é comum e cotidiana mesmo aquele que não goza do reconhecimento por parte da comunidade como voz de autoridade sobre o tema o sujeito comum porta o saber sobre as folhas e os chás e são capazes de manipulá-los e usá-los em situações de menor gravidade por isso se diz que em comunidades narrativas como eu já disse aqui no começo o saber é compartilhado embora haja uma voz de autoridade com maior conhecimento e capacidade reconhecida por seus pares para dar continuidade à tradição essas duas senhoras por exemplo que estão rezando a de cima é em Canudos e a de baixo em Boa União que é a região zona rural de Alagoinhas são pessoas que são reconhecidas pelo seu grupo social como pessoas que sabem e que são rezadeiras que podem rezar as pessoas e proceder à cura essas pessoas normalmente elas passam o seu saber adiante também a pessoas que são escolhidas para que tenham a mesma capacidade de transmissão não é para qualquer pessoa e muitas vezes não é nem na mesma família não é coisa que passa de pai para filho ou de mãe para filha às vezes a filha não tem o próprio rezador reconhece para quem é que pode rezar quem é que pode ou não saber aquele conhecimento às vezes é uma coisa que é transmitida para um outro sujeito na comunidade que não é parente com sanguinho então ele é uma voz de autoridade com maior conhecimento reconhecido por seus pares para dar continuidade à tradição sobre essa questão da saúde do ponto de vista da sabedoria popular retomando as questões de resistência autogestão e políticas públicas dois exemplos saltam os olhos as rezadeiras e as parteiras vale ressaltar que me refiro no feminino e assim farei ao longo dessa exposição porque a maior parte são mulheres aí você tem aliás todas as fotos que eu trouxe são de mulheres porque todas as que eu tenho são mulheres o que para mim sem dúvida nos conecta com o sagrado feminino o cuidado com o outro nesses casos se dá aliado à proximidade com as pessoas muitas vezes unidas por parentesco ou compadrio há nesse ambiente familiar confiança e respeito as rezadeiras que são muitas vezes parteiras também e vice-versa possuem o conhecimento das plantas medicinais e das práticas de cura que são também acompanhadas de práticas religiosas como eu disse aí as orações são parte as orações cristãs católicas são parte disso aí as políticas de saúde para as comunidades tradicionais devem incorporar esse viés de aproximação de práticas tradicionais mesmo porque parte do grupo não aceita ou aceita com reservas a atuação dos médicos com formação acadêmica daí a importância dos agentes comunitários de saúde e dos médicos de programa de saúde da família confiar seu corpo entendido como um templo sagrado em mãos estranhas em um ambiente frio distante do seu lado e dos seus não é um exercício fácil para quem acredita nessa indissociação corpo e alma o sujeito religioso ambiciona ser curado em casa do mesmo modo que deseja morrer em sua cama cercado pelos parentes que farão também os rituais fúnebres porém isso é tema para outro momento dentro dos textos da tradição oral na Bahia as rezas são que o pesquisador tem dificuldade de registrar eu tenho muita dificuldade que qualquer pesquisador das poéticas orais vai ter porque em geral as rezadeiras não gostam e não aceitam rezar fora do contexto e justifica-se se não houver a necessidade de proferir a reza não se deve dizer as palavras aspas à toa as palavras são sagradas reza é coisa séria na maioria das vezes que consegui gravar sempre com autorização da rezadeira foi durante uma sessão de cura para o registro das rezas o pesquisador deve estar ainda mais cuidadoso do que quando recolhe outro tipo de texto que não está situado na esfera do sagrado a começar pela dificuldade de audição uma vez que as palavras e frases muitas vezes são inaudíveis a pronúncia em tom baixo quase sussurrado permitindo que apenas a pessoa que está sendo curada ouça por essa razão o registro é quase sempre imperceptível nos revelando mais o ritmo e a duração da reza do que o seu conteúdo eu transcrevi alguma grande parte de memória ou adivinhando o que estava sendo dito pois a gravação não me permitia entender e se em vida a rezadeira colocava-se de costas inclinadas sobre a pessoa rezada com a cabeça baixa o que impossibilitava ou atrapalhava a leitura labial também o sujeito rezado não se sente à vontade para expor sua fragilidade e deve estar em sintonia com a rezadeira consagrada e com as palavras que intermediam e alcançam o plano divino para proceder à cura sobre esse aspecto do som e dos sentidos pode se trazer o conceito de vocalidade segundo Pozontor pois a palavra é esvaziada em conteúdo seu significado não é mais importante que o significante a sonoridade e a intenção do que é evocado durante o ritual dá sentido ao ato de rezar o som que sai da boca da rezadeira pode não ser compreendido e até parecer sem sentido embora perfeitamente justificado uma vez que há o pacto entre ela e o sujeito a ser benzido pode voltar ao slide anterior ambos compartilham da mesma fé e da mesma vibração acima de tudo a palavra deve ser dita pronunciável e pronunciada materialização da fé e do poder divino para suprir o efeito desejado há muitas rezas e para várias infernidades as mais comuns que estão em maiores números em nossos registros são as rezas de olhado quebrando que eu já citei uma que eu conhecia de memória tem essa outra aí nesses casos a pessoa rezada muitas vezes é uma criança pois os inocentes são mais vulneráveis ao chamado olho grosso ou olho grande a doença deixa a pessoa abatida e sem ânimo acredita-se que esse estado de quebranto seja provocado pela inveja de outra pessoa consciente ou inconscientemente essa energia ruim pode ser direcionada para a pessoa adulta ou criança um animal uma planta qualquer ser vivente também pode-se rezar objetos a princípio e o princípio é o mesmo durante o ritual de cura a rezadeira segura os galhos verdes aí vocês veem na foto de baixo inclusive dá pra ver mais clareza nas mãos e vai sacudindo e tocando levemente o corpo da pessoa a ser vencida no ritual que dura apenas o tempo da oração existe a crença de que a fé no ato de vencer deve ser compartilhada ou não surtirá efeito por isso a postura do outro é de entrega e submissão nas palavras uma mensagem clara de evocação do poder divino do qual a rezadeira é instrumento com dois te botaram com três eu te tiro com os poderes de Deus da Virgem Maria em nome do Pai do Filho do Espírito Santo quem procura uma reza de olhada acredita que sofre da interferência de uma energia ruim causada pelo olho gordo de uma outra pessoa geralmente pode ser despertada inveja ou estar fragilizada por algum motivo por isso a alusão aos dois olhos com os dois se botaram são os dois olhos para quebrar energia negativa a rezadeira evoca os poderes de Deus e da Virgem Maria e os seus acompanhamentos a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo ou seja com três a Santíssima Trindade com três eu te tiro esses acompanhamentos não são superiores apenas numericamente mas também pela superioridade das forças divinas associadas as palavras então estão as ervas que servem para banhos ou chás no caso dos galhos verdes usados no ritual da reza eles devem ser descartados na direção do poente para que o mal se disfarça minguando como o sol que se vai ou a maré vazante pelo mesmo motivo portanto as forças da natureza são evocadas também nem sempre com as palavras mas nos atos ritualísticos os ramos absorvem o mal do corpo da pessoa que ficará limpa e ao serem jogados fora muitas vezes estão murchos porque estão carregados de energia negativa assim eles cumpriram seu papel de purificação e cura então nota-se que nessa estrutura da reza se segue um padrão que se aproxima de uma oração católica e oficial tanto no ritual como no conhecimento das folhas são do domínio da esfera religiosa afro-indígena portanto esses textos eles sintetizam bem a fusão dessas culturas no contexto brasileiro e baiano então você tem a estrutura da oração católica mas o conhecimento das folhas e dos remédios que são nativos então esse conhecimento também é partilhado pelos seres pelos povos originários e pelos que aqui chegaram como ou colonizadores ou como seres escravizados forçadamente deslocados do seu habitat natural então a medicina popular no Brasil é uma prática muito antiga bem antes da chegada dos primeiros portugueses ela já era praticada pelos pajés e outros nativos claro né daí o conhecimento e a prática ser tão bem apurada entre eles claro que os europeus também trouxeram conhecimento de folhas e chás que foram adaptados e incorporados aqui existentes a presença das chamadas bruxas queimadas na fogueira na idade média por exercer o que foi chamado de heresia é a prova de que esse conhecimento ancestral feminino está presente em amplos territórios culturais diferente da esfera convencional científica o indivíduo que vai sendo tratado é analisado sobre dois aspectos básicos a saúde do seu corpo e a saúde do seu espírito pois muitas vezes a pessoa não está com uma doença do corpo e sim uma doença espiritual como um mal olhado objeto da reza apresentada acima estou aqui olhando para ver se tem alguma coisa no chat para me controlar no tempo na prática a medicina popular utiliza três formas de tratar a pessoa que está doente as plantas medicinais as rezas e as simpatias todo mundo sabe o que é simpatia as simpatias são ações ou modos de proceder que transitam entre o mundano e o ritualístico incluindo práticas adivinatórias cobrança de promessas de santos amuletos patuaz então muitas vezes essas simpatias tem também um caráter religioso em alguns casos essas três formas podem ser empregadas juntas como é o caso das rezadeiras que utilizam as plantas para a realização das orações nas pessoas doentes o preparo das folhas para fazer as mesinhas necessita não só do conhecimento das suas propriedades farmacêuticas mas também do ritual de preparo para sua eficiência precisa ainda de um laço de confiança que estabelece entre a rezadeira e o necessitado da reza da cumplicidade do pacto social do qual o pesquisador tem que estar ciente nessa pesquisa feita em 2000 isso aqui inclusive é um texto do Peple da Ufba pesquisa feita na Chapada Diamantina em 2006 essa que está aí inclusive no vídeo que vocês estão vendo a transcrição eu peguei esse trecho desse depoimento mas por conta do que ela diz explica do ritual do que pela reza em si ela diz o seguinte eu pego as três folhinhas de ramos e faço o sinal da cruz em mim para falar o nome da pessoa que eu vou rezar então ali eu pego cada folhinha eu pego e rezo e rezo as palavras com três ponho com três eu tiro com os poderes de Deus e da Virgem Maria três vezes aí eu rezo a vem Maria sabe eu rezo a vem Maria as folhas são João Fedegoso e Arruda mas é só de galho se eu rezar uma vez eu só ponho aquelas três aí eu pego quando terminar de tudo eu acabei de rezar cinco ave Maria com as três folhinhas junto aí rezo essa reza aí terminou essa reza é de olhados só que é assim que eu sei então essa informação eu coloquei inclusive a previatura da narradora para preservar a identidade dela mas foi recolhida em Piatã na cidade de Piatã na Chapada de Amantina em nove de fevereiro de 2006 além das palavras de cura observem essa rezadeira ela tem um depoimento que é muito esclarecedor porque descreve o próprio ato de rezar e a preparação fazer o sinal da cruz em si mesma com as três folhas antes de começar e falar o nome da pessoa a quem a reza é direcionada esse é um ato que indica a evocação do sagrado e também uma purificação do seu próprio corpo antes de começar a rezar então ela se purifica antes ela também tem que fazer para ela o sinal da cruz e sacudir as folhas porque ela precisa estar purificada para iniciar o ato de purificação do outro além daqui do número três que também três folhas três rezas que também é muito recorrente nessas narrativas eu trouxe aqui outros tantos exemplos mas eu vou pular para chegar mais porque eu só acho que um exemplo só ou dois é o suficiente então outra reza menos comum talvez vocês conheçam mas é menos comum que é a de carne quebrada segundo essa versão dessa senhora que é de piatã também pode-se rezar com pedras e não com folhas e aí no depoimento dela ela diz o seguinte moça aqui eu acho que todos os santos é minha devoção tem Nossa Senhora Menino Jesus Coração de Jesus Coração de Maria Santo Expedito Bom Jesus Senhor do Bom Jesus também Coração de Jesus Nossa Senhora Anjo da Guarda Nossa Senhora de novo Senhor do Bom Jesus Bom Jesus então ela veja que são todos os santos católicos né a reza de carne quebrada você quer que eu fale espera aí deixa eu ver que eu me alembro e aí ela fala eu vou cortar um trecho e ela diz Cristo nasceu Cristo morreu Cristo ressuscitou encomendai essa carne que por si se quebrou com os poderes de Deus da Virgem Maria amém Ave Maria diz de graça aí ela faz a oração na Ave Maria e diz fala três vezes se você tiver fé você mesmo benze se não não mas é bom o outro e é com pedra que reza esse cascalinho ali você está com pedrinha na mão ali você está com a pedrinha na mão e rezando então essa reza específica ela diz que deve se rezar com pedra aí você põe aquela pedra lá deixa aquela pedra ali pega a outra que é com três pedras ali agora pega a outra pedra e torna a rezar pode jogar então ela vai rezando e jogando a pedra que é para o mal ir junto com a pedra acabou de rezar pode jogar fora aí acabou de jogar joga no mato três pedrinhas assim cada pedrinha você diz uma palavra cada pedrinha você tem que dizer uma palavra e aí no final ela diz a derradeira você torna a falar do mesmo jeito que a outra vez acabou de falar jogou fora essa é uma senhora também de Piatã então a reza com pedras que é outro elemento da natureza está fundamentada na crença de que tudo tem alma e vida o Ayrtu Krenat que é um indígena e muito conhecido hoje porque ele tem feito muitas palestras é um sujeito que vem transitando neste mundo da oralidade das tradições mas também tem uma inserção muito forte nesse mundo acadêmico ele diz num texto que ele escreveu durante a pandemia aliás um pouco antes da pandemia que é Ideias para a Dia ao Fim do Mundo que é um livro de 2019 ele relata que essa postura e ele vai falar de um anciã da tribo Krenak que conversava com a irmã Pedra assim como os Krenak conversam com a montanha ou com o rio doce e consideram seu avô a natureza portanto é vida e é tudo essa comunhão é o que temos quando as folhas e as pedras são objetos encantados impregnados de magia de cura cuja energia evocatória do sagrado é canalizada para fechar as feridas do corpo daquele que se entrega o poder da palavra fica evidente a palavra oral vocalizada emana de um corpo em trânsito deslizante do plano terreno para o sagrado do natural para o sobrenatural une-se as palavras da reza com a oração cristã a crença da força da natureza que se pode manusear tantos ramos como as pedras e o chamado de intervenção da Virgem Maria o poder da pedra também é evidente na frase quando ela diz quando acabou de falar aquelas palavras você pegou essa que já agiu empanhou primeiro você torna a falar outra vez torna a jogar fora então a pedra agiu a pedra tem uma ação portanto junto com as palavras a pedra ou no caso o ramo também tem uma intervenção direta naquele mal naquela doença e assim se joga os ramos fora após a reza as pedras também são descartadas para livrar-se do mal agora você pode passar por favor os próximos slides porque eu trouxe apenas alguns algumas fotos das folhas que são mais comuns de usadas a erva de São João o Fedegoso a Ruda creio que todas vocês conhecem tem algumas imagens do ambiente do contexto da pesquisa pode passar para os outros tem umas registros de rezas escritas que eu não vou entrar nessa questão mas também acho interessante de se fazer olha eu não estou olhando nada no chat não sei se vocês estão fazendo pergunta você passou para o primeiro slide de novo ainda tinha o último slide eu acho na verdade como eu estou compartilhando a tela eu só vou colocar a Lu de volta e aí eu passo para o final viu acabou o tempo foi Gisele foi pronto não só foi para a Lu de finalizar já estou concluindo já a senhora tem cinco minutos tranquilo já estou concluindo então por fim eu quero falar dessas palavras silenciadas né e dos saberes soterrados volta para o slide anterior é com a pandemia vozes foram silenciadas tanto me refiro ao silenciamento pela impossibilidade de manter contato devido ao isolamento necessário como também ao silêncio dos que foram calados para sempre no entanto nossa arqueologia recupera essas vozes nos ecos de outras para isso escutemos com toda atenção e cuidado as lições das comunidades narrativas no Brasil os povos tradicionais tiveram suas vidas e culturas invadidas destroçadas desde os primeiros contatos com os povos europeus comunidades indígenas quilombolas caissárias nas bordas da civilização ocidental para citar aqui estou citando o Krenak nas bordas da civilização ocidental tiveram que resistir organizando-se com muita sofisticação para não terem seus saberes soterrados de tudo que venho dizendo destaco o quanto é necessário o conhecimento profundo do patrimônio cultural tanto da cultura dominante como das culturas das bordas é uma expressão cunhada da professora Zé Luzza Pires Ferreira cultura das bordas para se conseguir atingir a população como um todo o grande desafio de nossas pesquisas é a escuta e a inclusão trabalhar arduamente para retirar as camadas de terra que escondem de nós sujeitos urbanos esses saberes somente assim seremos capazes de formular políticas públicas mais eficientes e inclusivas e tenho aí algumas referências do que eu falei não estão todas mas estão algumas as básicas o Krenak e a Jerusalém juntou e eu espero que tenha pelo menos inspirado algumas questões para serem conversadas né Luciana sim professora muito boa sua fala muito potente aqui no chat várias pessoas estavam inclusive eu falei sobre como as memórias vem ressoando dessas rezadeiras as quais as nossas avós foram também e como esses saberes são principalmente nesse contexto contemporâneo e líquido enfim como ainda tem o silenciamento desses saberes enfim mas muito bom ouvir a senhora sobre essas práticas de cura entendê-las nesse escopo poético entendendo que a própria prática da reza em si é poética no sentido da performance que se constrói ali então para além das palavras que são ditas e que tem essa relação consagrada como a senhora mesmo falou fazem parte desse movimento e aí para a gente pensar também alguma coisa e se as pessoas tiverem também outras perguntas no chat podem fazer mas eu já vou deixar uma para a professora logo no tema da mesa que aí eu coloco essa coisa da cosmopercepção pensando o que a pensadora nigeriana a Oyoronke pensa como cosmopercepção que se dá muito além da cosmovisão e desse privilégio do visual que a gente tem a própria prática de reza em si tem esses outros sentidos que o corpo essa sintonia também com esses elementos da natureza e as folhas que entram e fazem parte desse movimento performático e sagrado também se constrói então a cosmopercepção seria como esses povos percebem o mundo a partir de outros sentidos que não só a visão que não só a cosmovisão e aí eu queria perguntar para a senhora nessas pesquisas que a senhora vem fazendo sobre essa questão como é que se dá essa relação do sagrado no sentido das próprias rezadeiras como é que elas se colocam nesse espaço porque a senhora falou que uma das rezadeiras falou que se não se não ia ter a reza em si não podia proferir as palavras e aí a palavra está aí nesse sentido do sagrado como é que se dá tudo isso e como é que a senhora percebe a relação desse sagrado na fala e nas ações desses sujeitos dessas sujeitas então uma coisa para a gente observar que daria uma boa discussão também é que nessas comunidades tradicionais o sobrenatural faz parte do natural não são coisas dissociadas então por exemplo a gente fala assim dos casos de lubizomem ou nos casos de caipora a gente não pode dizer que aquelas pessoas elas estão inventando que aquilo ali é um texto ficcional que é uma ilusão as pessoas tomam aquilo como verdade mesmo como esses seres convivem no dia a dia no cotidiano dessas pessoas então o sobrenatural faz parte desse mundo natural então eu diria que esse sagrado é o todo é a totalidade o Krenak tenta explicar isso parte também do que ele desse universo indígena afro indígena diria também porque são são sujeitos que tomam a própria percepção do seu corpo como sagrado o corpo também é o sagrado o físico também é o sagrado então quando ela diz assim eu preciso me rezar primeiro eu preciso me purificar para depois rezar o outro aí está essa essa cosmovisão ou essa cosmo percepção que você está você está colocando é como se como se não sendo né sendo esse total não há uma dissociação então por isso que as pessoas por exemplo vocês sabem disso nas pessoas que quando fazem participam de rituais de religiões de matrizes africanas ou dos rituais de pagelança ou de xamanismo elas têm todo um cuidado com o corpo o corpo tem que ser purificado com os banhos né com os resguardos então isso é exatamente por conta dessa percepção de que não é o mundano e o sagrado mas tudo é o sagrado né tudo faz parte desse universo tudo é vida então tudo também tem que ser respeitado dessa maneira e a palavra aquela palavra que é proferida ela é carregada deste sagrado por isso também ela não pode ser dita de qualquer maneira ou em qualquer lugar eu estou vendo uma pergunta que está aí na tela da Juliana isso eu sabia que iam fazer pergunta difícil que eu não ia saber responder esse negócio de afro-literatura é algo que eu não estudo e eu não conheço a fundo então eu vou tentar lhe dizer né você está lhe perguntando qual é a relação entre saberes ancestrais e práticas de cura com a literatura afro-futurista eu creio que essas essas como é que eu digo os escritores os produtores dessa cultura e desses textos afro-futuristas eles também estão impregnados desses saberes ancestrais e procuram traduzir isso porque é uma matriz é uma matriz que os liga a essa ancestralidade então mesmo trazendo eu lembro totalmente você falou de afro-turismo quando apareceu a primeira vez que apareceu isso aqui quando a fala de Maury ela traz uma escritura afro-futurista não teve como eu não vi na minha mente o filme Pantera Negra com aquele universo da África futurística da África desenvolvida com muito mais condições e riquezas e uma tecnologia avançadíssima vocês veem naquele filme eu acho que é um bom exemplo disso essa conexão entre esse futurismo ou essa ideia futurística da África com as conexões ancestrais os rituais que eles fazem que eles mantêm e um conhecimento que é básico de como essa transmissão pela palavra e como essa postura de reconhecimento do valor desse sagrado ancestral está ali presente também uma coisa não invalida a outra então eu imagino que haja essas conexões por conta da busca das matrizes que essa literatura afrofuturista assim como pode as literaturas indígenas também tem mais questões? perfeito professora só lembrando ao pessoal que a lista já está disponível aí no chat e a palavra-chave é poéticas quando vocês forem assinar interessante né professora essa pergunta de Juliana que eu também não sou conhecedor do afrofuturismo né enfim enquanto corrente estética literária também mas como eles como esse tipo de arte em si tenta né trazer a tona essa ancestralidade né e a senhora mencionou bem o filme Pantera Negra e também me vem à mente sempre esse filme né nessa reinvenção de uma tradição que se deu em África né e como é que isso se dá na contemporaneidade também como é que eles traduzem na verdade essa tradição nesse sentido tem uma outra coisa também professora que eu queria que a gente pensasse junto não vi mais nenhuma outra pergunta no chat então vou aproveitar o momento quando a gente fala por exemplo de literatura e da leitura literária em si né e aí a gente esquece por vezes de como foi que se iniciou o nosso processo de leitura e aí entenda-se leitura no sentido mais lato possível né no meu caso por exemplo e acredito que de boa parte das pessoas aqui o meu processo de formação leitora por exemplo começa a partir dos causos que eu vou ouvindo da minha avó né as histórias narrativas essas cantigas também que estão em torno dessa relação poética né as próprias rezas também a partir dessa palavra que é proferida e por vezes a gente não entende isso também como leitura né leitura no sentido da própria recepção não a leitura de mundo que se dá ali também para além dessa leitura codificada da escrita eu queria que a gente conversasse um pouco como se dá na sua visão como é que esses processos entendidos enquanto leitura podem ser trabalhados por exemplo em sala de aula né como é que a gente pode levar essas experiências poéticas tradicionais para a sala de aula enquanto experiência leitora também né sim eu vou citar aqui um texto antiguinho a gente critica muito o Camara Cascudo como um folclorista como aquele sujeito que que ele fez o papel dele eu acho né e eu termino embora a gente não trabalhe necessariamente na perspectiva do folclore mas o Camara Cascudo diz um negócio que eu acho impressionante ele fala que essa literatura oral que ele chama literatura oral que a gente hoje não evita usar esse termo literatura oral mas ele usa literatura oral no Brasil ele vai dizer que essa literatura oral é o nosso primeiro leite cultural e quando eu faço eu dou algumas disciplinas na graduação que é de estudo de texto popular de poéticas orais que é uma disciplina hoje um componente obrigatório e ele procura dizer isso também né a gente começa nosso primeiro contato com a literatura é com a literatura oral com as cantigas com as adivinhas com as brincadeiras infantis quem tem sorte com as cantigas de Niná que a gente muitas vezes ouviu cantigas de Niná antes de nascer então a gente tem essa poesia oral impregnada no nosso sangue então como é que a gente não pode dizer que a gente não tem conhecimento da literatura antes de ingressar na escola então eu começo a trazer a literatura oral na escola justamente tentando recuperar essas memórias memórias de infância que muitas vezes o próprio sujeito nega ou esquece ou esqueceu né dizer assim olha eu não sei contar histórias eu não vi cantigas eu não vi como é que diz essas narrativas eu não conheço os contos mas alguns alguns né algum conto alguma anedota algum texto oral seja um boato ou uma anedota uma piada esse sujeito tem na sua memória então é trazer eu não gosto de usar a palavra resgate né a gente fala vamos resgatar as memórias não é isso não mas é trazer à tona aquilo que está como eu usei essa palavra aí propositalmente sóterrado são esses saberes que estão sóterrados então como é que você vai trazer para a sala de aula você pode trazer a partir das memórias do próprio sujeito que ele conhece né ainda que ele tenha esquecido que conhece e pode também trazer para através desses autores da literatura canônica que de certa forma se apropriam dessas literaturas orais essas literaturas da voz né a gente encontra na literatura brasileira canônica muitos exemplos disso né quando você traz por exemplo Guimarães Rosa para a sala de aula eu estou citando um autor que a gente considera até mais difícil na leitura justamente por causa das marcas da oralidade na escrita dele mas você tem muitos textos né da literatura brasileira canônica eu vou citar Guimarães eu posso citar Suassuna que é mais conhecido né que são autores regionalistas inclusive autores regionalistas fizeram isso muito bem os modernistas fizeram isso Mário de Andrade gente quando ele faz Macunaíma ele está recuperando os mitos indígenas né então a oralidade está ali presente então você pode fazer essa conexão né dessa literatura escrita com essa literatura oral brasileira com muita tranquilidade não sei se ele respondi respondeu sim professora muito obrigado o chat aqui explodindo né de elogios agradecimento vou dar uma olhada aqui no chat também a gente também agradece pessoal né até o horário aqui chegando a gente ainda tem muita gente assistindo a mesa foi muito bom professora Edil tê-la recebido aqui e a gente vai chegando aos momentos finais da nossa mesa e eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais sim então eu achei muito pertinente essa questão que você traz né dessas corno percepções é importante da gente perceber e como consideração final eu queria colocar isso né como a gente tem e independente das nossas vertentes de estudo seja linguística seja da história seja da literatura né que reconhecer né o valor dessas culturas populares e a gente tem feito isso né Luciano Arthur apenas aberto esses caminhos nas academias né a Unébio é uma academia um pouco fora do padrão eu diria porque tem vários grupos de pesquisa que já fazem isso há mais tempo mas da importância que a gente tem né a partir dos estudos das poéticas orais de maneira muito isso é importante dizer de maneira muito responsável e séria porque inclusive apareceu aqui uma pergunta no chat de como ter acesso a esse material eu não falei mais especificamente do nosso acervo que é o acervo de memória e tradições orais na Bahia o antro é um acervo público gente é um acervo que deve ser né que deve ser consultado que deve ser disponibilizado sim só que assim como o acervo Ayala também da professora Inês Ayala da Universidade Federal da Paraíba assim como o IFINOPAP que é o do professor Amé do Socorro Simões da Universidade Federal do Pará são acervos públicos mas a gente sim é só vocês entrarem em contato com a gente e o material pode ser disponibilizado mas é importante que se diga desde que se cite a fonte e que se respeite a autoria dos colaboradores isso é extremamente importante porque o que Maria Inês Ayala por exemplo fala muitas vezes as pessoas se apropriam das pesquisas ou das falas desses colaboradores se quer citar se quer atribuir a eles essa responsabilidade essa autoria então é muito importante isso então eu queria parabenizar você pela iniciativa pela mediação que foi maravilhosa que você ter esse cuidado conosco com o nosso tempo com o nosso trabalho e com essa mediação das perguntas agradecer muito a Gisele e a Juliana pela questão da tecnologia que a gente não domina essas porcarias dessas tecnologias e somos obrigadas hoje a usá-las mas se não fosse por vocês a gente não conseguiria então agradeço muito essa paciência que os cuidados tiveram conosco e estou vendo aqui vários comentários rapidamente no site agradeço muito as pessoas que estão até agora quase nove horas da noite ainda me ouvindo vão para casa a gente dormir tomar café tomar banho está na hora da gente descansar amanhã tem mais e eu queria só fazer a propaganda que amanhã começa a Feira Literária de Canudos eu vou estar lá também de amanhã já começa a programação a abertura de amanhã e quem tiver por perto vocês estão mais perto até do que eu que estou em Salvador ainda visitem a feira eu acho que é importante também pensar nessas organização cultural dessas organizações culturais no interior e no sertão da gente dar valor a isso também essas produções dos sertanejos obrigado a todos obrigado professora obrigado pela fala como a senhora bem colocou a revelia de muita coisa a gente vem tentando construir abrir essas brechas por vezes também derrubar algumas portas para que as culturas populares falem por elas mesmas e a Uneb como a nossa casa eterna a UFBA também vem desenvolvendo um trabalho bacana a gente espera que esse trabalho se consolide mais e foi uma honra para a gente ouvir a senhora aqui nesse momento Gi, quer falar alguma coisa? É, fazer essa chamada né, para amanhã às 15 horas dia 24 do 8 a gente vai ter a mesa Educação e Lazer Olhares Pedagógicos de Inclusão a Infância no Tempo e o Tempo da Infância então todos convidados né, lembrar ativem aí o sininho agradecer a participação de todos os comentários agradecer o professor Edil agradecer a mediação de Luciano e a oportunidade do Lefor por fazer esse evento para estudantes graduandos e mestres e doutores é muito rico a gente ter oportunidade de toda essa interação né então era isso muito obrigada Obrigado gente obrigado Gi Ju no suporte tecnológico já dá para fazer uma dupla aí a coordenação também do evento a professora Denise e o professor Biratã um abraço gente aos participantes que ficaram até agora ouvindo a gente um abraço gente boa noite boa noite Obrigado 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 Obrigado.